Nossa, vocês já viram um macaco com pa... Eu vou nascer, eu vou nascer Eu tô nascendo, eu tô nascendo É difícil nascer como um macaco Quando começamos a jogar Gorilla Tag Eu acabei me separando dos rapazes E caí num servidor cheio de criança americana E aí eu decidi testar se aquele meme De que americano não sabe geografia era verdade mesmo Olá, eu sou o Mr. Monkey Meu Deus, você é o Mr. Monkey Como você está? Eu sou o professor de hoje Essa é a classe de geografia Eu estou aqui para te ensinar geografia Porque vocês gostam de geografia O que é o capital do Brasil? O Brasil Eu sou um idiota Outra pergunta, ok, ok E o que... E o que... Onde está o Brasil situado? Qual continente? Eu não sei Por que você não sabe isso? Eu sou um meio maluco Você conhece o seu continente? Eu sou um americano como eles Você não sabe onde você está Ok Você vive em Estados Unidos de América? Oeste ou oeste? Oeste Ok, então você vive em Oceania, ok? Você pode lembrar isso? Ok, ótimo, obrigado Segue-me, segue-me, segue-me Ok, eu vou te seguir Ok Você pode fazer isso? Sim, mano Eu sou um monstro experto Olha-me Você vê? Sim Eu tenho movimentos como o Jagger Mano, olá Olá, olá Deixa eu te apresentar Eu sou o meu Meu nome é Eric Eric Cartman Você conhece-me? Eu conheço-me também, Eric Eu estava no filme do Last Avengers Ok, Eric Eric Você conhece-me o que é o Hang Lose? Eu tomo no meu agulho Aqui, isso é o Hang Lose Hang Lose, mano Sim Ronaldinho Gaúcho Diga Ronaldinho Gaúcho Não, eu estou bem Sim, mas você é um youtuber? Sim, eu sou um youtuber Como você sabe-me? Porque eu vejo um dos seus vídeos Realmente? Oh meu Deus Qual você viu? Sim Eu estou te apresentando Obrigado, meu amigo My channel's name is MrBeast I am very rich I am like the richest person in the world I have more money than your bank So you're the one who um Did that um Squid Game Yeah man I created Squid Game And I killed all of those people MrBeast? Ok Goodbye, Eric Thank you guys Can I friend you, Eric? You can add me, bro All of my friends will gain $10,000 Now Bye bye guys I need to go to work What's your username? My username is MrBeast Bye bye Hey guys, that's PewDiePie Hello PewDiePie What's up guys, I'm PewDiePie Tô chegando Quer dizer, eu não entendo português Hey, what does your photo look like? I'm a blue tiger Can you spell it out for me? M-R-B-E-A-S-T Tirando daqui, pelo amor deus Ok Putz Souzones já saiu lá das crianças Graças a Deus Saí gente, graças a Deus Foi muito legal Só que daí quando eles começaram a pedir pra eu Soletrar MrBeast o nome do canal Aí eu comecei a ficar puto Ah, peraí, antes nós vamos fazer uma aulinha Senta no lugar, por favor Pra que a gente possa ter aí uma boa convivência E um bom ambiente escolar letivo Muito bem Primeiramente, sejam muito bem-vindos Ao curso de macaquice Do Souzones Academy Primeiramente, eu não sei se vocês notaram Mas vocês são macacos Né Eu sou macaco? Você é um macaco Eu sou macaco Exatamente Macaco tem três dedos? Cadê minhas pernas? Ah, não tem Esse que é o legal Você vê nos filmes aí Macacos com pernas e tal Mas é tudo ficção Mas enfim Primeiramente Eu quero agradecer Porque vocês pagaram caro pra estar aqui Não, esse é um mito Que muitas pessoas contam sobre macacos Nós não tocamos merda nos outros Porque a gente não caga Nós não temos cu Verdade Eu falo isso agora Cada um de vocês Pagou dez eretos Pra estar aqui Então eu recomendo Que vocês apreciem a aula Primeiramente Nossa primeira aula em dupla Então eu gostaria que Como só temos uma dupla Vocês se juntem Se juntem ao seu amigo Embaixo da mesa, por favor O professor é mó chato, velho Chato, né Não gostou de nada Só fala de bitcoin Esse foda, moleque Algum problema, senhor Algum problema, moça O cara entrou pra dentro do concreto Ok, senhor Já que você está tão avançado Nas aulas de macaquice Faça então o seguinte Vai ali no skid Cata um piolho da cabeça dele Quero ver Cata um piolho na minha cabeça Tem um piolhinho bem pequenininho Não, não Não é que não Não é que não Ah, enganei você Se você tivesse pensado Atenção nas aulas Você saberia que é impossível Porque ele usa shampoo Head & Shoulders Nossa, ele faz propaganda De bitcoin Agora ele encheu Agora, aula de geografia básica O pessoal lá dos Estados Unidos Acertou Vamos ver se vocês acertam Qual é a capital Da Namíbia? África do Sul África do Sul? Parabéns Vai que aí Vai que aí É isso aí E você, bitch Qual é a capital do Chipre? Do Chifre? Chipre Skid Está correto É Skid Muito bom Muito bom Parabéns Já que vocês se comportaram Tão bem Vocês estão aptos A uma excursão da escola Vamos para as terras geladas Eu sou uma capital Tão 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 Muito bem Rapazes Sejam bem-vindos A Skid A capital do Chipre E já que nós vamos Estar em Skid Nada mais justo do que o nosso guia turístico Ser o Skid Claro, com certeza Me sigam, me sigam Ainda bem que eu trouxe as minhas mãos de neve Cadê? O que é isso? Oh, que absurda Oh, que absurda Oh, que absurda Meu Deus, amigos Noooooo Noooooo Calma seus anjos, calma, é só, é só trepar, a gente só tem que trepar. Ok, eu acho que eu, peraí que? Como é que a gente vai subir ali? Assim, assim, psss. Ah, não! Bugou! Ah, mano, peraí, peraí, aqui tem um ladinho que eu vi que tá safe aqui. Ai, 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 ai Eu vou cuspir no skid Vamos rapazes, vamo lá Vem skid, to aqui Que isso, que isso, que isso Eu não quero entrar, eu não quero entrar Uhuuu Aaaaaaah Caceta, tava bagunindo essa p... Uhuuu, meu Deus Kokemurri Uhuuu Yeeees Conseguimos Não, é impressão sua Lembra das aulas de sarrada Irmãos Bert, irmão Bert Vai, irmãos Bert Tchau, bitch Corridinha, corridinha, corridinha então Vamos então, bora Valendo um milhão de reais Eu sou o gorila na bala azul Ah não, nem fudendo E agora eu ganhei Seoricamente eu vou ficar em segundo lugar Porque nós pegamos ali em cima Sim, parabéns, bitch Observe o mestre, bitch Observe o mestre Vai Runnin' around There's a beat of sound And no end There's no real No phone No flame Quase NEEEEM They see me rolling They hating UUUU NOOOOO VENIUUU Vem gumbado um blabee Ah, não, 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 não Vai Tchananá, nananá Opa Vamos lá, valeu galera, tamo junto Preciso de me pagar uma banana Para passar É o pedágio Mas, você não entenderia Eu sou o dono dessa capital Então vai tomando seu c... É agora que eu vou Segura É, definitivamente não tem como Oh, o Skid, ele caiu aqui, né? Não, 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 não Parabéns Tchau, tchau, bitch Foi um prazer Oh, pera aí, pera aí Oh, vocês ouviram isso? Hello? Hello? Hello! Can you please save us? We are here at Skid! Mananá A banana Bro, are you gay? Because we are My life be like Do you have a million dollars? Yes So, give me Deu, se alguém mata esse moleque Hey, bro What is the capital of Spain? New York City Yeah, bro, you're good at it Really? Yeah Oh, eu achei o segundo andar da loja do NFT aqui, cara Olha só Ah, é um vidro Ah, meu pequeno toa Oh, você se amei Oh, você se amei Oh, isso é tão bom Faça isso de novo Ah, mas você fez isso para mim That's right, motherfucker I did this to you and I'm gonna do it again if you don't leave now You better not come back You hear me? Eu tenho pena do Cozy Que vai editar isso Boa sorte Boa sorte aí, mandando junto Desculpe, viu? Boa sorte aí, Matheus Felipe Tamo junto, mano Valeu, Skid, todo mundo que assiste aí Tamo junto É nós que voa Coach! Amigo Coach Você não sabe pelo que nós passamos Boa noite, macacos da reserva Eu sou novo aqui Acabei de chegar Duvida? Meu pau no teu ouvido Vai lá, bitch, vai Caiu, hein Eu vou ficar por aqui mesmo Deu trabalho esse big Nossa, não Eu vou vir para cá, ó Se liga 3, 2, 1 Ô, Coach Consegue malhar o trapézio, ó Uh, uh, uh Olha, olha Nossa senhora, não é Você está fazendo jus A sua gravata borboleta Realmente um mago Muito obrigado Você consegue fazer mais algum truque? Consigo Se liga só Isso aqui que você está vendo Você consegue ver? Isso aqui Isso aqui é uma Isso aqui é uma esfera de cristal Sabe o que eu fiz com ela? O que? Eu enfiei no meu Os episódios de Gorila Tag Estão cada vez mais pornográficos Primeiro uma concha de feijão Agora uma bola de cristal O que será que enfiaremos no próximo episódio? Fique ligado Nos encontramos novamente Ô, paredão É agora, macacones Nós precisamos aprender essa técnica de uma vez por todas Para pararmos e ficarmos presos na cratera Faça os selos do jutsu E aí? Vou tentar seguir por aqui Efeitos sonoros Efeitos sonoros Bate na porta Bate na janela Quebra Quebra o quarto Quebra a cama Quebra a cara Eu quero ir aqui no sol Parabéns amigo macaco Agora que você conseguiu subir aqui Você acabou de ganhar uma enorme dose de porra nenhuma Meu favorito Você quer porra nenhuma? Eu quero porra nenhuma Aqui está Eu gosto de ter uma pitadinha de absolutamente nada Mas só uma pitadinha assim Porque senão estraga, sabe? Ai, o Skid conseguiu Eu subi Meu Deus Muito bem Meu melhor aluno E capital Oi, rapazes Ô, Twitch Cala a boca Você está xingando uma plataforma, cara? Esquizofrenia Então, meu querido aluno Skid Hoje é o seguinte Eu vou lhe ensinar o movimento peristáltico Que é o movimento crucial para a sobrevivência de nós macacos Todas as vezes que vocês estiverem em perigo Ou presos em alguma situação Vocês repliquem esse movimento, ok? Vou ensinar pra vocês aqui Primeiramente Esse movimento foi eternizado e idealizado Pelos grandes irmãos Bert Primeira sarrada Pã 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 Uma mão Outra mão Professor, como isso ajudaria numa situação de perigo real? É claro Olha aqui uma bela simulação que o seu professor simulou junto comigo Tô numa situação de perigo real Onde eu posso cair e me machucar Mas com a sarrada aberta Eu posso me Movimentar e cair num local seguro Agora eu vi um exemplo prático Agora eu gostei dessa aula Muito bom, bitch Dez Nada Muito obrigado Mas eu sou seu assistente Seu burro Foda-se, moleque Vou dar um outro exemplo O Skid Quando tava em Skid Ele utilizou a sarrada Pra ele parar de ficar descendo o gelo Não é verdade? Oh, God Verdade Assim, ó Foi mais ou menos assim, ó Professor, os demônios debaixo da mesa Tão falando comigo de novo Ele não é um demônio Ele é um assistente Alguém chama o Padre Quevedo, hein? Como é que entra aí? Ah, é verdade É quentinho aqui mesmo Olha, que legal Muito bom É que eu tava com ela no lugar quente, bitch Não, é que eu Por que a gente não tem? Então, aonde que ele botou a bola de cristal? Responda, bitch Aonde o Souzones colocou a bola de cristal E eu libero a sua família Olha o buraco que nós temos Temos Aqui é a bola Olha aqui a bola A minha mão é a bola Hipotética Eu vi com a mão assim Uau, olha É uma mão assim É um cristal Uau Agora eu vou enviar o cristal no meu c... Viu? Tira Tira no meleco Hum Isso tem cheiro de c... O que não seria possível se nós não tivéssemos um Você foi refutado Por que você não toma? Que isso? Meu Deus Eu sou professor, não sou exorcista, cara Socorro, coach Ajude o nosso... Opa Não toque neles, kid Nossa, mano Eu tô com medo dele Eu sou exorcista, eu sou exorcista Saia desse corpo que não te pertence Saia Saia deste corpo Ele é muito poderoso Filho da puta Demônio de merda Pouquinho agressivo demais Só um pouquinho Isso, isso, isso Mas se você não fogue aí você fica um demônio O que que vai ser? Não é só porque ele é um demônio que você tem que ser mal educado Então eu expliquei como é que você faria um exorcismo nessa p... Demônio Ô, de casa Tudo bem? Você está em casa? É... Gostaria de dizer que essa não é a sua casa Você está invadindo este corpo Poderia, por obsequio, sair e se retirar? Viu? Muito mais fácil Mas ele ainda está no costo dele Aí é uma questão de perspectiva Ô, eu sei como exorcizar ele Tem uma técnica macaco milenar para exorcizar espíritos macacais ruins Bitch Fica parado E aí, agora? Como é que você está sentindo? A famosa cosquinha no peitinho Não, não, não Assim Como eu podia esquecer Ele voltou a ser o beat Eee Quer ver a minha manobra? Quer ver a minha manobra? O que? Meu Deus, ele fez o monquinho Vamos subir Eu vou me aproximar aqui, ó Caraca E aí, meu querido? Como é que você está? Fala aqui Bate aí Abraço triplo Eu não sei como é que ele faz isso, cara Eu não sei como é que ele faz isso, cara Manda para os amigos no Zaz Eu não sei como é que ele faz isso, cara Bate aí